E aí seus certeiros, e aí seus fãs de bom, saudade de fãs de mãos humanas, espero que vocês sejam bem, espero que vocês sejam em casa, não estejam contaminados, se tiver, bota, forte, tudo vai passar, se Deus quiser, e mano, tô aqui pra falar porque, dia 17, está de volta, é, com o man back, nossa, essa inglesa à toa, A Premier League, traduzindo, caso você não sabe o que é a Premier League, é a liga top do mundo, mano, tá de volta a Premier League, eu tô muito feliz porque eu não aguento mais ver o Bayern bater em todo mundo, Agora voltou a La Liga, eu vou cansar de ver o Messi batendo em todo mundo Mas a Premier League tá de volta, e mano, eu já fiz vídeo de brasileiro reagindo à Premier League, reagindo a La Liga, agora eu vou fazer vídeo de brasileiro reagindo à Premier League, que brasileiro vai ser mais difícil ainda, porque é uma língua mais, não mais difícil que o alemão, mas uma língua mais distante do português, então mano, se liga como eu acho que vai ser a Premier League, Premier League, é, eu antes de eu ir logo pra Premier League, tem a segunda divisão também, que é championship, né, é, da visão inglesa, também eu vou voltar, e mano, tem, eu tô querendo lembrar de mascote, né, que a porra do Pepino Le Guinness, mano, ficou famosinha entre vocês, eu queria mostrar mais um mascote da segunda divisão, mano, o meu Wigan da massa, tem a porra de uma pai, tô falando inglês porque né, Premier League, uma pai de Alcantara, Saudia, África, p***, essa torta como mascote, mano, meu Deus do céu, tem um picante com comida, já pensou se tivesse uma caipirinha com o mascote aqui, isso é fantástico, uma feijoada, meu Deus do céu, isso é tudo que o Brasil não quer, isso é tudo que o Brasil não quer, o churras, o mascote, isso é maravilhoso, mas não, essa torta, esquece, já me irritei, mas o foco aqui na segunda divisão, aqui não é cruzeiro, aqui não é vasca da gama, aqui não é uma porra de time, mentira, esses sim são grandes, tira no cruzeiro, brincadeira, cruzeirense, isso, eu acho que eu tô querendo arrumar a truta com vocês cruzeirense, mas não, vamos ir aqui pro vídeo, mano, que Premier League tá top demais e eu já tenho implicância com o nome, se liga. Bom, não vai ser diferente daqui, eu já tive implicância com o nome lá na Bundesliga, tive implicância com o nome na LaLiga, e agora na Premier League também não vai ser diferente. Rapidão, eu tô me gostando muito, mano, porque tá calor, a janela tá fechada, porque sempre que tem um otário de motos na correntinha, eu vou julgar, talvez seja o trampo do cara, desculpa ser chamado de otário, tá de parabéns, mano, você tá restrando sua vida, e tô na equipação de motos, então vai ficar o trabalhador honesto, se eu me arrependi de ter chamado otário, tô com empresa na consciência, passando aqui de motos. Mas é o seguinte, tem time que tem um nome mais, assim, nada a ver do que West, traduzindo, presunto do oeste, ou oeste presuntão, mano, o nome do time é West, traduzindo presunto e oeste, o que que tem a ver, eu não faço a mínima ideia. E outra coisa, mano, que outro time aí que tem um nome meio... Aliás, a minha califa, ídolo de uma geração, é torcedora do West, segundo ela, imagina a liga dos jogadores, tem mais um gol, eu falo pra você. E outro assunto agora, outro time aí, que, mano, tem um nome meio pá, assim, é o Wolves, o Wolves, o Wolves, beleza. O brasileiro vai falar ovo, 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 entendeu? Acho que o brasileiro vai cometer esse errinho aí, eu não julgo, é, porque, realmente, é um nome que a gente não tá acostumado, né? Então vamos falar, ovo, meu Wolves, meus ovos. Ah, rapidão, o que tá lembrando em 21 agora, é que eu me identifiquei bastante, porque meu nome é Vitor Yuri. Não combina nada com nada, nem o Vitor, nem o Yuri. Não combina, não combina, hein? Sempre é com você, é com isso, sempre tem esse negócio. E o Tottenham, é Tottenham Hustle, mano, pegaram o nome, tipo, francês, Tottenham, e colocaram Hustle, que o nome, tipo, russo, tá ligado? Eu sei que é tudo inglês, mano, não combina nada com nada, tá ligado? Pegou o Vitor, que já sei lá, é nome japonês, e colocou o Yuri, que é o nome russo, velho, e não faz sentido, eu, então me identifico com o Tottenham, por isso que eu gosto dele. Agora, pra, mano, continuar nessa linha aí de nomes, tem um aqui que, mano, é, nós brasileiros vai torcer, que eu sei, brasileiro vai torcer pra esse time, que é o EFCA, mano. Mano, que é um time, não é um time brasileiro, velho, que alegria, eu vou torcer pro Everton. Primeiro que é rival do Liverpool, não tem nada contra o Liverpool, gosta do time do Liverpool, mas aquele time, mano, que é pequeno, é mediano, é pequeno, fui maldoso. É um time mediano, que, né, tem o Liverpool com rival, a maior alegria dos casos é a ganha do Liverpool, e sem contar que tem o Pombo e o Bernard, que mais tarde vai ser citado ainda nesse vídeo, como, né, grandes caques do time, mano, e o Erre Mina, e a Erre Mina também. Puta, esse time é o mais sul-americano... Mas a brasileirada, a argentinada, mais colobiana, assim, que tem na Premier League, entendeu o que tu quer dizer? Mano, eu gosto do Everton, minha torcida vai pro Everton, eu espero que a sua torcida também vá pro Everton. E agora eu vou falar de nome ainda, só que nome de jogadores, se liga. Essa implicância com nome, né, porque meu nome não combina, né, Vitor e Uri não combina, mas eu vou continuar, porque agora eu vou usar o nome dos casos. Zoar não, vou dar uma explicação aqui. Porque, por exemplo, eu já ia falar o seguinte, que eu não vou zoar nome de gringo, porque, mano, eu não vou mais, se vocês pedirem, se vocês falam que era bullying, eu vou parar, né? Então, vou falar o nome de brasileiro, né? Porque é o seguinte, eu acho que eu tenho esse negócio, o nome do Richardson não é Richardson, é lá na Força, chama de Richardson. Foi pra HF pelo Richardson. No Brasil, era Ricardo Filho. Ricardo Filho. Ou Ricardo Junior. Porque, né, Richard, ficou assim o Ricardo pra nós, né? Daí, só um é filho, daí pode ser Junior, né? Então, eu acho que pode ser esse Ricardo Junior, Ricardo Filho. E daí, quando ele for jogar a primeira ali, ficou a Richardson. O Bernard tem a mesma ideia, mano. Porque o Bernard, eu acho que, ele é Bernardo, o nome dele, no Brasil é Bernardo, foi pra onde até ficou Bernardo. Porque é difícil, né, pro inglês pronunciar Bernardo. É melhor ficar de Bernardo, né? Ah, e um outro também, que eu achei, eles não falam do jeito que deveria, que é o Gabriel Martinelli. Porque gringo tem essa brisa aí, de achar que brasileiro fala espanhol. Invejo de falar Gabriel Martinelli, quem falou Gabriel? Só investe falar de Martinelli, só Martínez. Porque, foda-se. esse país aí, que ganhou cinco copos no mundo, faz espanhol. É essa brisa do inglês, do gringo, assim. Mas não, gente, a gente fala português, então deixa Gabriel Martinelli, tá ligado? Ah, e mais um também, que vai sofrer. Mais dois, na verdade. Um que eu acho que chegou, e vai sofrer já, que é o João Pedro, né? Não vou chamar de João Pedro, vou chamar de John Peter. Começa aí, vai ser John Peter. e o outro, que é colombiano, jogou no Brasil, que ela usa a dança maluquita, que é a IR Mina, mano. Eu acho que, desculpa o meu inglês, né? O meu inglês é horrível, até pra falar algo tão simples como esse que eu vou falar agora. Podia ser IR Girl, ou IR Woman. Mano, até que eu fui bem, né? Mano, até bem, né, editor? Foi bem ou não foi? Por favor, disse que foi. Não! Por que, mano? No Brasil tem esse negócio de chamar de Mina, né? Deve a gente falar menina, a gente fala Mina, né? Que já é mais gira. Lá eles não falam IR Woman, IR Girl. Então tem esse negócio. O Mina deve sofrer com isso, mano. Se ele fosse brasileiro, com certeza ele ia sofrer muito com isso, jogando lá na terra. Agora, mano, que eu seria assim, porque esse nome... Vamos pra outro lugar, vai. Vamos pro próximo bloco. Chega o próximo bloco! Vem próximo bloco! Mano, tem modinha em todo lugar na internet que tem aqueles Enzo lá que, mano, insiste a torcer pro SG, insiste a torcer pro Master City. Agora não é o modinha, mano. Torcida do Master City, a galera fala... Gostei desse time aí, hein? Até entendo o significado do novo castelo. O Newcastle, né? Que chegou agora o dono da porra toda e investi dinheiro, comprar a Neymar, comprar a Cristiano Ronaldo, me comprar, comprar esse canal no YouTube que eu produzo conteúdo inglês também, pode ser o que me explica. E, mano, o Newcastle, vai, mano, vai ver você aquele time que um monte de gente vai começar a torcer aí essa temporada e falar, ó, fotou dois naquela temporada de torcer pro Newcastle, tá ligado? Daqui cinco anos. E a gente sabe que vai vir muito Enzo em torcer pro Newcastle, o Manchester City vai ficar tristão da vida com isso. Ai, mano, o pior é que eles enzo lá, mano, fala que torce desde 2011, tá ligado? O Newcastle, sabe quem foi de Natale, sabe o Tom, o Chefe, nossa, não sei pronunciar o nome do cara, é, não posso pronunciar, mas é um cara bom, mas é editor, depois coloca a foto dele aí, por favor, se você gostar ele, que eu não sei como é que funciona, pronunciona, pronunciona, ai, caraca, como é que eu mandei um pronunciado, como é que pronun... Tá certo o pronunciado? O editor, você me sentiu confuso aí, disse se tá certo ou não, pelo amor de Deus, que eu se pronunciono, eu acho que não funciona. Não! Que não funciona não, que não existe, velho, tô confusaço agora, mas vamos pro próximo bloco, e agora, mano, desandou, tá ligado? Quando você tá jogando genga, e tira a base, daí cai desmorona tudo, então, foi isso que aconteceu comigo. Já pensou se os times brasileiros jogassem a Premier League, como seriam os nomes deles? Bom, vamos começar pelo exemplo clássico, o Botafogo seria Bud Farrell, Fisk, inglês e espanhol é Fisk, já o Fluminense seria Big Carpet, o Flamengo seria, né, Nose, Big Nose, não é cheirinha, é grande nariz, né, porque cheirinha não acabou mais, o Flamengo pode ganhar, título, e já, agora, o Palmeiras seria o Crefisa Team, o Cruzeiro, depois eu vou falar uma frase do Cruzeiro, eu só vou deixar um pouco você no suspense, mas o Vasco, o Vasco seria Second Division, F.C., não é Cruzeiro, mano, esse, né, teria um nome diferente, mas o slogan seria esse aqui, Speak Zezé, Good Morning, man, gostou, vai, eu gastei o inglês, tô fazendo as aulas com o Papai Joel Santana, e olha como eu tô gastando o inglês, né, mesmo papai, ah, que que é isso, Daddy Daddy, é nóis, bom, eu queria assim, escalar um dos caras pra comentar o jogo, e, também narrar, o dois que eu queria ver narrando, primeiro, é o Galvão Bueno, porque, ia, ele já fez, ele ia fazer muitas vezes a piada do Drink Water, né, que é do Cidadão do Rio Bebe Água, o Luiz Roberto Pavê, ele falando, tu sabe o recorde de quem, mano, isso é muito da hora, e também, mais um cara que, isso aí tem que comentar, né, o Crack Neto, o Sigurdison, e Charlison, mano, ia ser uma festa doida, meu parceiro, eu ver o Crack Neto falando os nomes em inglês, xingando, falando, fuck you, team of Everton, mano, seria muito da hora ver isso, é, chama, o Caio Ribeiro, chamando Big Banana, your is Big Banana, tô falando um inglês tudo errado, no mínimo, eu tenho certeza, banana eu tenho certeza, isso que é banana em inglês, banana, é difícil, eu nunca entendi isso também, o Lorde Abafo meu, porque, eu nunca entendi, sem palavra que é banana, que parece uma palavra mais, a portuguesada possível, tem lá no inglês, é só banana, não quer complicar, agora, é, tem que complicar, pra falar tapete, que é carpet, mano, eu não entendo isso, mas, é só um desabafo meu, é isso, diretor, diretor não, eu que sou diretor dessa porra, é isso, editor, ah, agora acabou o vídeo, aqui no momento você vai chorar no banho, pro falar no banho, tô precisando tomar banho, porque mano, tá tudo fechado aqui, porque como eu falei, as vezes passa o cara aí, trabalhando no jack food, né, pra entregar a tua comida, a minha comida, e, faz um barulhão de moto, e mano, é, fica em casa, se você tá falando quarentena, mano, que fure por um bom motivo, que é, pra ir no mercado, e no hospital, caso você seja contaminado, mano, que você tenha um perifax, sei lá, uso em máscara, passa o quingel, mano, passa o quingel na mão, clica no like, por favor, se você não é assim, por favor, se inscreva, e, comenta aí, o que você acha que vai ser rebaixado, mano, fazer o inverso, né, você acha que é o Weston, né, time da nossa amada, querida, Bia Khalifa, ou você acha que vai ser outro time aí, diz aí, é isso, mano, ah, me segue no Instagram também, futebol de chinello, e segue meu perfil pessoal, que é o Vitor FDC, e segue o perfil dentro dos meus editores, maravilhosos esse Brasilzão, tá tudo aqui, ó, tá passando aí na tela, menino, então, mano, tô tendo esse tempinho, que você curtir, se inscrever, é, pessoal, que em geral, não sair de casa, né, não sair de casa, qualquer coisa, e seguir também as edições, seguiu, fez tudo, tamo junto, é nóis, bye, bye, parceiro, valeu,